Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Iba de Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite a você que já está no Cruzando as Conversas. Por protocolo, boa noite, porque de boa esta noite não tem nada. Nós abrimos o programa de hoje, infelizmente, para um tema muito sensível, triste, um tema inlutado. Vamos falar sobre a ação que, em Caxias do Sul, vitimou a vida de um agente penitenciário em uma busca, uma fuga, em uma operação que lembra filmes, séries, La Casa de Papel, por aí. A gente vai falar sobre isso no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas, e também para a Bade Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito bem. A tragédia de Caxias do Sul, ela escarnece falhas, falhas agudas no sistema de segurança. Falhas que não começam de ontem e que são corriqueiras nas manchetes de jornal, nas abordagens de colunistas, nos debates como nós vamos propor a partir de agora. Falhas que vão desde a capacidade do sistema prisional abrigar sinal de celular melhor do que muitas regiões da capital Porto Alegre. E que vai até a inocência, a inocência que não é permitida para uma estrutura de segurança, a fazer o transporte de um apenado em plena madrugada, com apenas uma unidade de atendimento, fazendo ser fácil o mapeamento da rota. Fazendo ser presa fácil para quem foi para fazer aquilo que se espera. Nós esperamos dos presos, nós esperamos dos criminosos, que muitas vezes eles cometam os crimes. Nós não esperamos que haja uma fragilidade e falhas sistêmicas que comprometem a segurança pública e nos deixam cada vez mais à deriva. Porque se o braço de segurança do agente penitenciário ou brigadiano na rua estão aquém dessa circunstância, o que cabe é o cidadão comum. E por isso hoje nós temos convidados que vão trazer a análise técnica, mas eu lamento profundamente que um nome não esteja aqui no debate de hoje. É o do vice-governador do Estado e secretário de Segurança Pública, Ranulfe Vieira Júnior, que deveria estar aqui por prestação de serviço e prestação de contas de um saldo que é negativo. Porque não é o saldo negativo da quantidade, é da qualidade. A qualidade da vida de um agente penitenciário que está dizimada, fora o que está internado, fora as enfermeiras que estão baleadas, por conta de um crime que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado pela mentoria e a mentalidade de quem opera a parte gerencial do sistema prisional. Não pelos executores. Os executores, que eu digo, os profissionais agentes que estão lá para cumprir ordens. E no cumprimento da ordem fizeram o transladado do preso e dentro dessa diligência foram surpreendidos, alvejados e acabou então o Clóvis Antônio Romã de 54 anos perdendo a sua vida. Uma vida que não volta mais, mas por iniciativas ou falta delas que não poderia ocorrer. Uma pena, vice-governador, Ranulfo, que o senhor não esteja aqui para falar com a sociedade gaúcha, que está em peso acompanhando este programa na noite de hoje e que esperava uma versão do Estado. Não essa versão pálida que o senhor posta nas redes sociais e que não dizem nada. Não há ausência do que dizer do governador Eduardo Leite. Porque quando dos números miscigenados e misturados a números nacionais, para fazer uma elevação da régua da segurança pública, a público o senhor vem, a público o governador vem. Mas quando para a prestação de contas de uma vida que é perdida, quando ela poderia ter sido mantida, ser evitada pela inteligência de polícia, o senhor secretário responsável não se faz presente. Uma pena. Os nossos convidados aqui no estúdio, eu já saúdo e estendo meu muito boa noite. São dois Saulos, então eu tenho que cuidar para não me perder. Mas começo com o presidente da Amapergs, do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, Saulo Felipe Baço dos Santos. Boa noite e os sentimentos pelo colega, Saulo. Boa noite a quem nos acompanha, um abraço fraterno para os debatedores aqui do estúdio e que vão participar também das suas casas. Enfim, aproveito a minha primeira intervenção, então, para no vácuo do apresentador, consignar, assim, um sentimento de muita tristeza por parte da não participação efetiva do vice-governador. Para fazer um recorte, eu preciso trazer algo que é importante. A atual direção do sindicato tomou posse aproximadamente um ano atrás. Existia um grupo que estava à frente da nossa entidade há mais ou menos 20 anos. E neste ano de gestão do sindicato, nós nunca, vou repetir, nunca conseguimos falar com o vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado. Tentamos diversas vezes, por ofícios, por contatos, por telefone, por WhatsApp. Utilizamos deputados estaduais e federais do partido do vice-governador para construir esta ponte e nunca foi possível isto. Então, conversamos com diversos ministros de Estado, deputados aos quilos, autoridades públicas em geral, mas o secretário Ranolfo nunca nos atendeu. E eu acreditava que, na noite de hoje, em função de todas as circunstâncias que já foram verbalizadas, externadas, nós teríamos essa oportunidade importante e singular. Para concluir essa minha primeira intervenção, preciso também dizer que hoje nós temos um sentimento duplo, de muita tristeza, de pesar, em função do ocorrido com o colega de Caxias, com o colega Clóvis, e também de felicidade, porque agora, no final da tarde, foi protocolada a tão esperada PEC, que regulamenta, que institui a Polícia Penal no Estado do Rio Grande do Sul e que, no decorrer do programa, nós vamos poder trazer, com certeza, mais informações. Muito bom. Vamos falar, claro, sobre a regulamentação da PEC. Também comigo, outro Saulo, Saulo Bueno Marimon, mestre em Ciências Criminais, sociólogo e analista judiciário. Saulo, no saldo dessa circunstância, nós temos agora, neste momento em que debatemos, solto por aí, um homicida, traficante, e que, segundo palavras da própria polícia, era muito perigoso. E, por perigoso, eu vejo que não poderia se dar sorte para o azar nesse transladado dele, que foi completamente, da minha concepção, ingênuo, para que se fizesse às três da manhã. Gostaria de ouvi-lo. Boa noite, Saulo. Meu, boa noite a todos. Olá, quem nos assiste em casa. A primeira manifestação minha é de profundo pesar. Me solidarizo com todos os profissionais da área penitenciária do Rio Grande do Sul por esta perda que, também, na condição de ex-policial civil, reputo que, com certeza, poderia ser evitada. Na condição de sociólogo, eu queria trazer uma preocupação com a falta de estrutura que esse episódio traz para a baila. Primeiramente, temos que pensar no seguinte. Desde 1994, que não tem uma estrutura hospitalar nas cadeias gaúchas, em razão do episódio do presídio central, que foi de triste lembrança para todos. O diretor da casa hospitalar, do Nosocume Penitenciário, ele sofreu um ferimento a bala, inclusive, naquela oportunidade, e muito se perdeu naquela noite de julho de 1994. Então, existe, sim, uma estrutura interna muito básica para os apenados terem um acesso à saúde dentro das instituições carcerárias. Nesse caso de Caxias, eu não posso me furtar de indagar algumas questões importantes. Primeiro, de forma alguma, a minha fala vai criticar ou demonizar os agentes penitenciários ou os colegas da SUSEP. E não por proteger alguém ou não, mas o fato revela uma falta de estrutura e uma questão de gestão do Estado. Ou seja, como agentes, dois agentes vão levar uma pessoa que, pelo que eu tenho de informações, teve uma crise renal, às três da manhã, naquela forma. A intenção deles era de dar conta, de atender a um detento, que, em tese, estaria doente. Certo. Porém, Tiago, e quem nos assiste, indaga-me. Como que esse traslado de 35 quilômetros, que é a distância do Penitenciário de Apanhador, até a UPA, Zona Norte, onde foi ocorrido, como se dá sem um apoio da Polícia Militar, e não estou criticando a Polícia Militar, o que me preocupa é, havia uma estrutura adequada para esses agentes trabalharem nesse horário da noite? Não seria mais cauteloso, e é claro, estou aqui sentado, hipoteticamente falando, aguardar o amanhecer do dia ou um reforço de segurança? Porque, certamente, esses infratores, eles estavam já com esta ideia definida há dias, há algum tempo. Ele tinha vindo de lajado há poucos dias, e ele pertence a uma facção, e ele foi preso e condenado por tráfico de drogas, e não foi pouca coisa. Ele e o irmão dele, em 2016, e desde então ele estava detido. Então, era uma figura que tinha uma situação criminosa que merecia uma atenção maior. Mas, como eu falei agora há pouco, nessa primeira fala, preocupa-me é a estrutura, porque parece que o Estado não vem dando atenção a isso. Eu falo que uma vida humana se perdeu, e isso deve ser levado em consideração nesse momento. Mais do que qualquer coisa. Muito bom, Saulo, a gente vai dar sequência na sua análise, mas antes eu queria ouvir o comandante Aragum, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Comandante, acho que na fala do Saulo, a resposta, gostaria que o senhor desdobrasse, mas a resposta que me fica gritando na cabeça é por que não foi acompanhado pela Brigada Militar? E tem uma palavra só, efetivo, ou pior, a falta dele, tanto na Brigada Militar, quanto na Polícia Civil, quanto em todas as circunstâncias de segurança pública, o efetivo é uma das grandes carências, necessidades, que se grita para que o Estado entenda, perceba e atue. Boa noite, comandante. Boa noite, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite. E, assim, eu estava prestando bastante atenção, e realmente, a gente fica bastante chateado quando perde um combatente da lei. Mas, assim, nós estamos atacando o efeito agora. O que aconteceu? Eu me lembro que agora do batalhão de choque, uma vez, ataram com o comboio nosso, o comboio era dos batalhos de resgate-fecho. Ah, precisa de tudo, está mais forte, etc., 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 etc. Mas o que a gente tem... Eu me lembro que foi o parênteses da SUSEP em 1984. Houve um resgate de presos e os presos eram abortados em ônibus, ônibus entre municípios de linha. E houve um resgate de um preso, claro, isso é só de 1984, tá? Houve um monte de presos que mataram os agentes. E eram dois agentes que foram presos em 1909. E aí foi aquela crise na SUSEP, crise no Estado, e o Estado comprou trovão azul. Eu lembro que era um ônibus azul, acho que ainda existe esse trovão azul, para transporte de presos. Ainda existe. Na realidade, não está entendendo. Oi? É, imaginei, eu sou do Estado, mas imaginei que ainda existe esse... Foi um grande... Vamos reestabelecer o sinal do comandante, está com um cortezinho no sinal. E aí nós temos o nosso quarto convidado, que é colunista aqui do portal RDC, advogado e também já esteve, dentre outros cargos recentemente, como presidente da Câmara de Vereadores. E aí a gente também tem uma outra visão para trazer sobre o caso. Walter Naigas, tem o estendo boa noite. E como eu disse na abertura, né, Walter? Boa noite pelo gesto da gente se comentar, porque de boa noite não tem nada. Seja bem-vindo. Tiago, obrigado. Eu te cumprimento pela tua abertura, pelo teu editorial. Eu quero me somar às manifestações anteriores dos convidados aí dos salvos de luto, de pesar, de solidariedade à família desse agente penitenciário. E tomara que em breve nós tenhamos aí a carreira de policial penal. E quero desejar que os outros que foram feridos nesse trágico episódio, que, como tu bem falou, revelam uma falha sistêmica muito grave e que tem que ser apurada na investigação policial que deve se seguir. Eu quero desejar uma pronta recuperação a essa enfermeira de uma unidade de pronto atendimento que certamente não tem estrutura para receber um apenado. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é um problema também, mas não é de hoje, que tem casos, inclusive, de execução de rivais em hospitais. Então tem que ter uma estrutura própria, tem que ter segurança própria, tem que ter planejamento para isso. E, de fato, e eu espero de novo que a investigação possa aprofundar e averiguar como é que sai uma viatura às três da manhã do hospital, do presídio, como é que nós não temos uma avaliação médica. Enfim, toda essa circunstância que acabou redundando aí. O comandante Aragón referia lá naquele episódio de 84, onde, pela primeira vez que ouvi falar no Melara, que eu acho que até pouco acabou progredindo o regime e saindo, sendo solto, ganhando a liberdade. naquele momento houve uma operação para resgatar um apenado que se chamava Topogigio. Isso. E acabaram por matar dois agentes penitenciários naquela circunstância, naquela época. Depois, eu acho que o Saulo falou aí, no motim do presídio central, que, inclusive, o meu pai, e eu quero render uma homenagem à memória do meu pai, que foi um dos maiores criminalistas que esse Estado já teve, e eu, junto com ele, conheci essa realidade prisional desde sempre. Eu sei que o presídio, infelizmente, é um lugar esquecido no nosso país, que aquilo que diz na lei de execuções penais que o objetivo deve ser a ressocialização do preso, na verdade, é quase que uma letra morta da lei, porque é muito difícil que isso aconteça na atual circunstância que a gente vive. E aí, houve aquele episódio do motim, da rebelião, do presídio. Inclusive, o nosso colega Diego Casagrande, jornalista, escreveu um livro, meu pai foi, prefaciou aquele livro, que, vamos lembrar aqui, inclusive, acabaram se refugiando lá no Hotel Plaza São Rafael, no centro da cidade. Foi uma noite de terror em Porto Alegre, parou a cidade, mobilizou a Brigada Militar, a Polícia Civil. Eu acho que a gente vai ter que olhar isso para frente para corrigir esses erros. De fato, as polícias têm muito pouca estrutura de equipamento, de treinamento, de valorização, especialmente se a gente comparar com os meios que as quadrilhas têm hoje e com o armamento que, muito provavelmente, esses policiais penais ou esses agentes penitenciários tinham lá e os equipamentos, os meios, rádio, não sei o que eles dispunham, e os equipamentos, e os armamentos que os membros da facção criminosa tinham para fazer esse resgate. Então, é preciso investir nisso tudo no futuro. É preciso investir em planejamento, é preciso ter segurança para sair com condenados, membros de facções criminosas, sabidamente violentas, de dentro de instituições penais para ir até hospitais, entre outras coisas, porque é, inclusive, dever do Estado assegurar a vida do apenado. Então, nós estamos lamentando que há a morte de um agente penitenciário e eu sou daqueles que sempre defendo a lei, mas também não vamos esquecer que esse agente penitenciário, inclusive, tem que custodiar e tutelar a vida do apenado, que poderia não só ter sido resgatado, mas também poderia ter sido vítima de um ataque de uma outra facção rival. Então, tudo isso tem que servir de lição e, evidentemente, que, como tu disse, as nossas autoridades têm que ser cobradas a respeito disso. Pois é, Walter, e eu já vou pedir para a produção botar na tela, nós temos algumas imagens, pode deixar rodando, em especial a Câmara de Segurança que flagra o ato, porque mostra ali a fragilidade até da operação em si, da forma como tudo estava muito vendido no lance, usando uma expressão do futebol. O que me incomoda, Walter, Saulo, e por isso a minha abertura nessa contundência ao vice-governador, é porque a sua assessoria, Walter, disse que ele não falaria no dia de hoje, ao passo em que ele falou numa entrevista exclusiva na tarde, em uma rádio. Então, eu indaguei o porquê que ele não nos atenderia e a resposta foi ah, mas aí é um debate. Pois um homem público que é ligado à segurança, é secretário de segurança, foi das forças policiais, é vice-governador do Estado e não está pronto para um debate onde ele pode e deve ser cobrado de suas ações, pois ele não está fazendo por merecer o cargo que lhe é confiado. Porque aqui é um dever e não um direito. Então é uma pena. E aí espero que esteja assistindo hoje o programa, o secretário Ranolfo, até para que possa se desculpar pela sua ausência ou pelo menos o secretário Mauro que poderia estar aqui. E a desculpa foi que daí Mauro não estaria porque está em Caxias, mas o Walter está na sua casa e o comandante Aragão também está na sua casa e não deixaram e não se furtaram de participar de um debate que é de construção para análise, para que isso nunca mais volte a acontecer. Porque agora há pouco, Saulo, você falou em crime ali dos anos 90. O ex-vereador e nosso colunista aqui, o Walter Neigestern, voltou para os anos 80. Em 2005, teve a tentativa de resgate do Cafuringa no micro-ônibus. Quer dizer, a cada 5, 7 anos nós temos um acontecimento dessa monta, Saulo. E aí? Com os mesmos tipos de expediente usados são armas de calibre pesado, armas longas, contato dentro da prisão, celular, a surpresa de um trecho completamente abandonado, seja, nesse caso, agora às 3 da manhã, seja no meio da mata. Por que as coisas não se resolveram no básico, Saulo? Bom, quero fazer mais, então, algumas intervenções, mais algumas ponderações. Primeiro, dizer que o atual vice-presidente do sindicato, o colega valoroso, Cláudio Desbecel, estava neste acontecimento, nessa ocorrência de 2005, tá? E foi algo que marcou profundamente o colega servidor do sistema prisional. Bom, questões que eu acho que são importantes, mesmo que rapidamente nós pontuarmos também, né? A questão da falta de efetivo. Nós temos hoje no sistema prisional, percebam a gravidade dessa informação, 50% do efetivo que nós precisaríamos, tá? Existe uma normativa uma resolução do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, que é que faz parte deste conselho, só para ficar claro, né? Que as entidades representativas de classe estão descoladas deste conselho. Quem participa desses conselhos são especialistas do direito penal, do direito processual penal, né? Nomeados pelos ministérios vinculados à área e este conselho preconiza o quê? Que nós teríamos que ter um agente penitenciário, neste caso, não estou falando de servidor, estou falando exatamente de agente penitenciário para cada grupo de cinco apenados. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul em torno de 42 mil apenados, precisaríamos ter 8.400 APs, agentes, e nós temos em torno de 4.100, tá? Então, a falta de efetivo é algo muito, muito importante de nós gizarmos, de nós trazermos. Bom, questão do armamento, né? Que o Walter mencionou. Sim, enquanto as facções criminosas têm um armamento de grosso calibre, armamento de guerra, fuzil, os colegas do sistema prisional em geral trabalham com 38, sim, com 38 ainda, ainda mais nas casas do interior, com pistola e às vezes com uma 12, né? E, por fim, a questão da qualificação que é importante também nós trazermos, né? Reciclagem. Para que vocês entendam, nós temos colegas que estão há 20, 22, 25 anos no sistema prisional, vários desses colegas estavam com nós hoje na frente do Palácio Piratini me afirmando o seguinte, Saulo, nesse tempo todo dentro do sistema prisional, o Estado nunca me propiciou um curso de qualificação, um curso de reciclagem. Todos, vejam bem, todos os cursos que os colegas fizeram foram construídos, foram bancados pelos seus salários, pelos seus numerários, enfim, pelos seus recursos. Então, essas três questões conjugadas, né? De maneira coletiva, falta de efetivo, a questão do armamento e a falta da qualificação também colaboram, né? concorrem muito para o que aconteceu, infelizmente, nesta madrugada. É, lamentável. Bom, Saulo, você tinha aí alguns dados, especialmente dos apenados e você nos trouxe a informação agora que a gente conversava, né? O irmão, e eu vou ser sincero, editorialmente, eu prefiro não falar o nome do sujeito, o nome que nós temos que falar é o de Clóvis Antônio Romã, agente penitenciário que foi vitimado. Agora, o nome desse fugitivo da polícia, perigoso que está nas ruas, né? Tomem cuidado porque é perigoso, segundo as palavras da própria polícia, o que me deixa muito intrigado também com a soltura da refém, depois eu quero falar sobre isso, mas o irmão dele ainda está preso e você tem alguns dados sobre as penas, os crimes e alguma coisa envolvendo isso. Pode trazer para a gente, Saulo? Claro, claro, sem dúvida. Bom, ele e o irmão dele foram condenados por tráfico de drogas e porte e posse ilegal de armas de grosso calibre, algumas delas ali, armas estrangeiras, em 2016, em outubro, na região de Três Cachoeiras. Ele foi pego com uma quantidade bastante substancial de drogas àquela época. E aí, o que acontece? É uma pessoa que todo o trabalho de inteligência penitenciária, desde 98, quando uma lei federal criou essa ideia de um sistema de inteligências. Em 2013, foi criada uma legislação que criou a Doutrina Nacional de Inteligência Penitenciária. Ela traz a ideia de que esse tipo de atendimento a um detento tem que ser precedido de um protocolo, de um cuidado técnico, para evitar justamente uma situação como essa. E, evidentemente, que na minha ótica, claro, o inquérito, a sindicância vai apurar muito melhor do que eu estou afirmando aqui. é importante frisar que tem que ter havido uma falha estrutural, uma falha de logística, de apoio técnico, porque se esse apenado está com um problema de saúde, e é só para frisar, nessa penitenciária de Caxias, tem um consultório médico, tem um consultório odontológico, tem uma sala de atendimento clínico multiprofissional. Não falei que tem profissionais todos esses, mas tem... E que cubra todos os horários também. Sim, não vai cumprir, evidentemente. Aliás, inclusive você falou que ele tinha problemas renais, mas avaliado por quem? Pois é, ele alegou. Mas avaliado por quem para que justifique a saída de dentro de uma estrutura com o tamanho abandono que foi? Então, quer dizer, é muito frágil um apenado alegar algum tipo de sintoma e isso ser o suficiente para que ele seja transferido em plena madrugada sem que se seja cogitado. Mas aí, Saulo, aqui eu me incomodo, poxa, nós temos uma unidade. Se eu tivesse todos os hospitais unidades abertas naquele momento, assim, estamos em plena tarde, tal, até uma coisa mais aceitável, mas é três da manhã, eu tenho uma unidade aberta. Ele diz ter sentido isso, não tem ninguém que confirme. E ainda assim, eu vou insistir nessa levada? É no mínimo ingênuo. É assim, eu não vou me ater, assim, eu não quero me adentrar muito na questão se houve uma ingenuidade ou não, mas eu imagino que os agentes e a casa prisional deveriam estar muito preocupados naquele momento com um aparente quadro clínico que externaria a gravidade. Mas isso é uma coisa que eu estou conjecturando. O Saulo pode, talvez até por conhecer melhor o contexto lá, me falar melhor do que eu, mas o que me preocupa é uma viatura sair no meio da madrugada para levar a pessoa para o atendimento no hospital, numa UPA, melhor dizendo, que tem a UPA da Zona Norte e tem a UPA Central que é 2 quilômetros à frente, é 35 quilômetros, é uma distância bem grande, né? É muito. Só para ficar claro, a UPA de referência para atendimento dos apenados em Caxias é a UPA da Zona Norte, a Prefeitura que determina aquele local como referência para o atendimento. Não haveria um lugar mais próximo naquele momento. O que me preocupa é, teria que ter havido um apoio a esses colegas ou uma questão que ainda, claro, talvez não tenha pedido, talvez é uma questão de urgência, mas isso certamente na minha perspectiva houve uma, vamos tentar ver se funciona, os infratores, porque a gente tem que pensar como eles pensam para entender o que passa na cabeça deles, né? Eles tentaram e funcionou. Agora eu fico me perguntando, na próxima noite será que alguma penitenciária do estado acontecerá a mesma coisa? Pois o que deve acontecer, Walter, agora é o contrário. O gato escaldado tem medo de água fria. O que deve acontecer agora? Agora toda e qualquer circunstância apontada por um apenado com um sintoma, ela pode ser negligenciada. E aí o estado também está sempre com um cobertor curto. Ou ele atende à necessidade de manutenção da vida daquele que está sob a égide e o cuidado do estado, ou agora ele abandona sob risco de deixar à mercê o agente de segurança. alguém vai acabar morrendo sempre nesse saldo, Walter? É que eu queria chamar a atenção para isso, é que existe uma doutrina, ele referiu, doutrina de segurança penitenciária, ou seja, existem protocolos. Certamente para que tenha havido esse resultado desastroso, nós tivemos falhas, nós tivemos a não observação desses protocolos, movido por circunstâncias que, como a gente está falando, a investigação vai ter que identificar. Infelizmente, a vida do agente penitenciário nós não vamos recuperar mais. Tem uma questão aí importante também que diz respeito à pauta desarmamentista. O que a gente consegue ver sempre é que essas armas, objeto do crime, não são nunca armas legais. Então, sempre as pessoas que vêm com essa bandeira do desarmamento misturam essas questões. Ah, mas vejam, esse pessoal estava com fuzis, fuzil é arma de guerra, calibre 7,62, 5,65, não importa, são armas ilegais e que vão continuar entrando de forma ilegal porque é assim que o crime se abastece de arma. o crime não vai ali na loja de arma para fazer um exame psicotécnico e para conseguir a sua arma. Agora, houve planejamento da parte da facção criminosa e infelizmente falhou o planejamento da parte do Estado. Essa outra questão do déficit dos agentes penitenciários também é muito antiga, infelizmente, a gente sabe. De tal forma que a brigada militar, há quanto tempo me ajudem há 20 anos, 25 anos, a brigada militar cuida de vários presídios. E mais do que isso, os meus amigos agentes penitenciários 26, cuida das forças tarefa da brigada militar que ia para dentro exatamente para cobrir esse déficit que a SUSEP historicamente tem. E mais, a gente sabe que de determinados locais da cadeia para dentro, da penitenciária para dentro, o Estado não entra. Nenhum agente penitenciário da SUSEP entra. E existe um pacto também de não mexer com isso. Então, a gente sabe desses problemas todos. São problemas estruturais. E, por último, essa falta de treinamento. Existe doutrina, existe protocolo e não existe treinamento. não se sabe qual é o procedimento que tem que fazer para sair com o apenado de dentro do presídio. Não se tem que ter uma escolta. Não se tem que ir alguém num posto esse de saúde da UPA e fazer uma precursoria. O coronel Aragon estava aqui e todos que trabalham com segurança sabem o que é isso. E não tem que haver uma guarnição enquanto esse apenado estiver lá dentro. Não tem que se fazer uma segurança de perímetro exatamente para que evite que esse carro com os outros integrantes da facção chegue com a facilidade que chegaram lá e invadam uma UPA com fuzis e que efetive o resgate. Mas não só isso, que atire em qualquer inocente que está lá dentro. Então, houve planejamento do crime e houve uma falha muito grande do Estado. só a título de auxílio e acho que é importante para fazer uma correção e falo de maneira bem fraterna inclusive, Walter. A brigada só atua hoje em duas casas prisionais. As pessoas não têm dimensão. Nós temos 153 casas prisionais. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Então, nós estamos dizendo que em média a cada três municípios nós temos uma cadeia, um presídio, uma penitenciária. Bom, em relação ao presídio central, não é oportunidade agora para nós pormenorizarmos essas questões. Mas a saída da SUSEP, a entrada da brigada, tem todo um outro rol enorme de fatores que são importantes que num outro momento a gente possa abordar. E para concluir, é importante também a gente dizer que a forma de trabalho da SUSEP, do sistema prisional, dos colegas que estão dentro do sistema prisional com o da brigada é muito, muito, muito diferente. Não estou aqui fazendo crítica de maneira alguma à postura da brigada, mas a brigada só cuida do perímetro. Diferente do que tu falaste, Walter, os colegas do sistema prisional lotados nas casas servidores da SUSEP em geral APs, porque quem faz essa movimentação são os APs, entram sim em qualquer galeria dentro das celas para fazer as conferências, para fazer enfim todos os procedimentos usuais do dia a dia. Os servidores da SUSEP entram sim nas celas, nas galerias, em qualquer local que seja necessário. Muito bem, nós temos de novo o comandante Aragonda e comandante, dentro também a gente falou do aspecto que precede as falhas de sistemas que são históricas, nós falamos dos aspectos que precedem essa tomada de decisão, mas tem também a circunstância do transporte. Como é que o preso rende também o agente? Ele estava algemado para frente, estava para trás, o que é a instrução? Também nessa escolta, como é que um sai do carro, dois saem do carro, como é que seria a operação adequada, comandante? E onde é que também dá para identificar algumas falhas do transporte desse preso para que se permita essa chegada? E dentro disso, me chama a atenção o seguinte, até a gente está buscando, depois quero ouvir o Saulo novamente, a troca de depoimento da moça que foi feita refém, é uma coisa que me chamou muito a atenção e eu quero falar depois do intervalo, mas primeiro eu vou ouvir o comandante Aragonda. Vamos tentar de novo, está sendo audível agora? Está perfeito agora, coisa boa tê-lo no debate, comandante. Não, muito bom, então assim, só concluindo antes assim, essa tônica, a falta de efetivo, os resgates, isso é igual em todo o país, nós fizemos, fui com a força, 172 gerações em 26 estados da federação. É igual em todo o país, o efetivo é igual em todo o país, as tecas são semelhantes, existe uma doutrina nacional que segue. Perdemos o contato novamente, é uma pena, está muito ruim o sinal do comandante Aragonda, porque contribuiria muito para o nosso debate. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você não pode sair daí, porque a gente vai voltar já com o Saulos, com o Walter, e se tudo der certo com o comandante Aragonda, e você participando, mandando o seu recado aqui por Cruzando as Conversas para debatermos esse tema que deu de tragédia na transição da madrugada de domingo para segunda. Muito antes das coisas, os ataques em São Paulo em 2005. Vamos tirar o áudio do comandante que está falhando aí e aí a gente volta depois no intervalo, tá bom? Fique aí, a gente volta já. Voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta segunda-feira para trazer o tema da tragédia de Caxias com a morte de um agente penitenciário em um resgate de um apenado lá de Caxias do Sul do presídio estadual. O oferecimento do programa Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Ainda conosco, Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E por fim, né? Você sabe, acesse o www.rdcshopping.com.br porque lá você encontra os melhores produtos com os preços mais baixos, como por exemplo o kit canela-inchaço. Não perca o combo da Magras com quatro sessões de termolipo e quatro drenagens corporais por apenas seis parcelas de 83 com 83. Seis de 83 com 83 e aí você confere este grande kit da Magras Kit Canela-inchaço. Bom, eu tenho aqui nos estúdios o Saulo Bueno Marimon, mestre em Ciências Criminais, sociólogo e analista judiciário, o Saulo Felipe Basso dos Santos, presidente do sindicato da Associação dos Agentes Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul e o comandante Aragon, ex-secretário nacional de Segurança Pública e Walter Nygast, nosso colunista, ex-vereador, advogado, estão por vídeo. Voltamos então com a conversa. Eu só tenho que lembrar na minha ordem aqui quem é que tinha falado por último agora, o papo estava bom, acho que foi o Walter, né? E aí o comandante Aragon tentou entrar e voltamos. Bom, Saulo, Saulo Felipe, na minha esquerda é o Saulo Bueno. Saulo, você disse que não tem informações sobre a investigação, a investigação vai começar agora, inclusive eu sei que já teve uma reunião lá em Caxias com o secretário de Caxias, com o secretário de Segurança do Estado, com o delegado encarregado, tentando montar para que lado se vai. O fato é o seguinte, tem algumas coisas que estão muito em aberto, a primeira delas eu falava é a forma como o preso estava disposto, ou pelo menos disponível para ter o acesso à arma do agente. depois a coleta do depoimento da moça que ficou refém, acredito que isso tem que ser melhor apurado para que nós tenhamos o maior e mais detalhado tipo de dado suficiente para saber como que se chegou até esse cativeiro que é em segunda ordem, até onde a gente sabe um segundo depoimento dela para entender como é que ela caiu nessa circunstância, e depois essas conexões, como o Saulo Bueno nos traz, o irmão do fugitivo, ele segue no presídio, ele nega a participação, mas afinal de contas são irmãos, já teve caso desse fugitivo ter sido processado por uso de celular dentro da cela, então tudo isso vai dando circunstâncias episódicas para o acontecimento. Daqui para frente, Saulo, como é que se age nesse caso? Bom, acho que é importante também deixar claro que o sindicato representa todos os servidores do sistema prisional gaúcho, Embora os agentes penitenciários sejam os mais conhecidos, até em função do percentual, o nosso efetivo hoje é muito maior, nós temos também dentro do sistema prisional gaúcho, que inclusive é uma referência em função disto, por implementar na plenitude a LEP, nós temos os agentes penitenciários administrativos, nós temos os técnicos superiores penitenciários e também temos os monitores que hoje é um cargo de extinção, então o sindicato representa essas quatro funções, não só os APs. Pois bem, no mundo real, no mundo dentro das casas prisionais, as coisas acontecem um pouco diferente do que as falas dos convidados, das falas das pessoas que, por mais que conheçam uma casa prisional, não dormem numa cadeia, não comem numa cadeia, enfim, não vivem a realidade da cadeia, a gente costuma dizer que não conhece o cheiro de uma cadeia. No mundo real, na maior parte das casas do sistema prisional gaúcho, que não são as cinco moduladas, para ficar claro, que não é a realidade da PEC, desculpa, da PEVA, onde ocorreu uma situação de quase um resgate há cerca de 10, 12 dias atrás, e também não é a realidade da PECAM, a realidade do sistema prisional não é PECAM, não é PEVA e não são as cinco moduladas, a realidade do sistema prisional são casas que, na verdade, não foram construídas para serem cadeias, que foram reestruturadas, readequadas para cumprirem este papel e nesses lugares, quando um apenado se sente mal, quando tem uma situação assim grave, uma parada cardíaca, um derrame, um AVC, ou uma situação esta, como envolveu o apenado lá de Caxias, que a dor em geral é insuportável, a gente comenta que a cadeia vem abaixo, porque todos os apenados começam a gritar, bater nas grades, é um barulho ensurdecedor e naquela fração de segundo, naquele ato de tempo, os colegas têm que fazer a avaliação que eles consideram, considerem a mais razoável. no caso de Caxias, os colegas acharam sim que se tratava de uma situação muito séria e resolveram socorrê-lo. Em relação à estrutura médica dentro das casas prisionais, a mesma resolução que eu comentei em uma das minhas intervenções, que é a resolução número 9 do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, que traz aquela proporção de um agente para cada grupo de cinco apenados, ela diz que em estabelecimentos com mais de 500 detentos, teria que ter um médico, um enfermeiro, enfim, toda uma equipe técnica para dar conta dessas demandas. No que concerne as investigações, nós estamos muito atentos, já em contato com os colegas da Polícia Civil, para que os desdobramentos e a solução das questões que envolvem o óbito do colega Clóvis sejam efetivas e mais rápidas possíveis. Muito bem, palavra do Saulo Felipe Bueno, presidente do Sindicato. Quando você vê imagens na tela do protesto realizado hoje, Saulo, tivemos simultâneos protestos em Porto Alegre e Caxias ou centralizou em Porto Alegre? Tivemos protestos em 50, 60, 40, 50 casas prisionais. Não sei te precisar o número, mas posso te precisar que foram em dezenas de casas prisionais. Só para complementar também a minha fala, nós já estávamos em vigília desde terça passada em função de uma decisão de assembleia da categoria. Nós paramos o centro de Porto Alegre no dia 18, tivemos uma assembleia, uma caminhada e um ato na frente do palácio e nesta assembleia foi deliberado por maioria que nós iniciaríamos a vigília na terça passada. Então, a atividade de hoje não tem relação direta com a morte do colega Clóvis. A morte, por óbvio, do colega Clóvis potencializou a atividade. Mas ela já estava ocorrendo. Natural. Saulo Marimon, eu até confundi, eu falei Saulo Bueno, é o Saulo Basso, aqui é Saulo Bueno, os dois ainda com sobrenomes com Bs. Saulo Bueno, Marimon, perguntei para o colega Saulo aqui sobre quais os procedimentos que se dão a partir de agora. Agora, para você, eu pergunto o seguinte, qual é o saldo que fica a partir desse episódio que renova uma preocupação que de tempo em tempo volta, mas qual é o saldo agora de política pública de Estado, no teu entendimento, que é operacional, que é funcional, aplicável? Porque, claro, nós temos a utopia de dizer, não, a partir de agora tem que ter uma estrutura de um plantonista médico, tem que ter uma escolta mais apurada, tem que ter isso, aquilo, bom, tudo isso aí é o mundo perfeito, né? A Disneylândia é para o melhor. Agora, sabemos que isso não acontece. Qual é o saldo que você vê acontecendo a partir disso? Deixa eu até aproveitar o Saulo, né? Eu estranho o Saulo, falar com o Saulo, mas vamos lá. Não deve ser comum, né? Tu falaste que são mais, quantas cadeias no Rio Grande do Sul, né? 153. 153. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês todos que estão nos assistindo, ao Walter também. Comandante Aragon também que nos dá a honra da sua presença. Vocês acreditam que em sete meses o governo empenhou a título de investimento equivalente aproximado a R$ 8.240,00 para cada uma dessas casas? R$ 8.240,00? Em um único depósito por ano. Assim, ó. R$ 1.236.857,00 desempenhados pelo governo do Saulo Grande do Sul a título de investimento. R$ 212.555,00 que foi em abril agora que anunciaram uma cadeia nova em Caxias. R$ 212.000,00 para toda a rede. R$ 1.240,00 R$ 1.240,00 em equipamento, computador, móvel, mobiliário, etc. Para tudo. Então, meu amigo, e aqui nos assiste, precisamos olhar para as cadeias. Não adianta só cuidarmos do processo penal de conhecimento e ignorarmos, enquanto estrutura estatal, a execução penal. Uma professora com quem trabalhei e que tem muito respeito pelo seu trabalho e pela sua qualidade técnica, a professora Simone Messias, que trabalha na SUSEP, a quem dou um abraço fraterno, ela sempre disse que o tratamento penal que a LEP nos sugere deve ser adotado, deve ser buscado, como o nosso colega Saulo bem disse, e para isso precisamos apoiar e cuidar da execução penal e não apenas inchar o sistema carcerário e colocar mais pessoas lá sem uma estrutura, porque os agentes penitenciários, os monitores e técnicos da SUSEP precisam lidar com muitas contingências do dia a dia e eles estão literalmente numa situação em que, de um lado, o poder público não dá nem apoio nem apoio institucional, o vice-governador poderia falar sobre isso, mas não quis fazê-lo, e por outro lado tem uma pressão carcerária enorme, um número para os senhores que estão em casa, são 1.155 presos em março desse ano na penitenciária de Caxias, a capacidade de engenharia é 432. Quase quatro vezes. Pois é, então nós estamos assim, nós precisamos cuidar da execução penal, não é que pelo fato de um infrator cometer um crime de homicídio contra um agente penitenciário que vamos abandonar isso ao contrário, em que respeito à memória desse agente e dos outros que já tombaram no serviço público, nós devemos cuidar do sistema carcerário brasileiro e gaúcho especialmente. E isso exige, por exemplo, uma coisa que é muito complexa que é a questão da inteligência penitenciária, ou seja, trabalhar com uma inteligência prévia a qualquer fato, entendeu? A SUSEP foi muito feliz na abordagem de maio, dia 24 de maio, em Vinancio Aires, quando conseguiu antever uma situação de enfrentamento grave com 148 tiros de fuzil deflagrados naquele dia. A coisa foi muito séria, né? E como o colega Saulo bem disse, no máximo a calibre 12. E nem falo de treinamento, só para dar um exemplo bem banal, eu fui policial civil por alguns anos, em 2001, eu entrei na polícia, em 2004, fui feito um curso de reciclagem. Naquele dia, tinha uma colega que entreu em 82 na polícia civil e que nunca tinha feito um curso de tiro na vida em 19 anos de carreira. Então, é necessário, sim, um apoio, um apoio estrutural, financeiro e logístico para o trabalho dentro das cadeias. Caso contrário, nós vamos ficar esperando quando será o próximo evento. Afinal, será que na próxima noite mais alguém vai tentar? Ou vão tentar invadir de novo nas cadeias? E aí, eu quero fazer um comentário ao Walter Nalgastain, ao qual eu tenho natural respeito. O pai do Walter, o doutor Matias, foi meu professor em 94, na PUC, um grande professor de penal, um dos maiores que eu pude conhecer na vida. E o que me preocupa é assim, nós temos que cuidar desses agentes, então, equipar, sim os agentes. Agora, se vai trazer a questão do desarmamento para esse debate, eu honestamente não entendi o sentido técnico, posto que, bom, se a enfermeira tivesse uma arma dentro da UPA, isso resolveria alguma coisa? Então, nós temos que cuidar das fronteiras para impedir que as armas entrem, nós temos que dar apoio a fuselheiros navais, Perdão, antes de passar a palavra para o Walter, eu concordo com o senhor, eu concordo absolutamente, mas esse é como eu digo, esse é o cenário ideal, o cenário ideal é, nós vamos cuidar das fronteiras, nós vamos ter o efetivo que dê conta, nós vamos ter o atendimento médico que ele não precisasse sair, nós vamos ter essa escolta toda ela reforçada, esse é o cenário ideal, o que eu queria chegar é, isso não vai acontecer a curto prazo, não? Então, o que nós podemos ter como saldo disso para que isso não vire só mais uma morte? Agora, nossa legenda diz ali, depois de 13 anos a história se repete, eu poderia dizer depois de 13, mas poderia ser depois de alguns dias, porque há pouco nós tivemos o Vinan Soares, é porque foi frustrada a tentativa, porque senão esse programa seria antecipado para o mês passado. Trabalho de inteligência penitenciária, isso pode ser feito com mais qualidade, com mais verticalidade, uma questão assim, de aproximar, por exemplo, a polícia militar, que eu tenho certeza que daria um apoio logístico nesse episódio, eu não falo nem em unificar as polícias, não é disso, que agora é a polícia penal que vai ser a SUSEP, mas de integrar, de aproximar, eu fui aluno do único curso integrado das três forças. Mas em que aspecto técnico, funcional e prático nós falamos dessa integração? Como é que ela se daria? Troca de informações diárias, contínuas, tem uma coisa muito complicada, Tiago, porque ultimamente tem se criado muitas guardas municipais, muitos órgãos de segurança, nos últimos oito anos foi um inchaço e eles não se conversam, existe uma esquizofrenia. Porque cachorro com dois donos morre de fome, né? Mas a gente precisa trabalhar com, por exemplo, eu tenho certeza que muitos, de repente algum policial que estava ouvindo um grampo telefônico antes desse episódio, poderia talvez ter uma informação que poderia passar para alguém, mas não tem nem para quem passar, porque não tem ainda uma organização ramificada de inteligência penitenciária e inteligência de segurança pública. Aí nós chegamos em 2021 sem essa basilar estrutura de funcionamento das polícias, aí tem que ficar refém mesmo da bandidagem, é difícil. Walter, gostaria que você comentasse aí a abordagem do Saulo Marimon. Temos o Walter. Tão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu dizer de novo, eu tenho muito respeito por toda a categoria, eu trabalhei, sou muito amigo da Filipeto, foi diretor aqui do nosso presídio Madri Pelletier, fui várias vezes lá ver os trabalhos que eram desenvolvidos lá dentro, a doutora Simone Messias Anela, que ele referiu ali a minha querida amiga, tenho muito apreço pelo trabalho dela, a esposa do nosso ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Paulo Olimpio Gomes de Souza, que também foi, além de um grande promotor, um grande advogado, fez sempre um trabalho muito bonito de ressocialização de apenados também, trabalhou comigo durante muito tempo, um policial penal, um agente penitenciário, o Henrique Soares, até que se estiver nos assistindo, eu quero mandar um abraço para ele, meu irmão, meu amigo, trabalhamos, me assessorou vários anos, depois voltou para o Estado, mas eu só trouxe a questão do armamento, porque sempre se faz essa confusão numa militância que existe, de cada vez que ocorre um episódio como esse, algumas pessoas, infelizmente de má fé, não estou dizendo evidentemente que é o caso do Sal, misturam as coisas, para dizer o seguinte, olha, isso é culpa das armas que andam aí na sociedade, e eu só quis trazer aquela questão à baila para dizer que não, que a questão do armamento, o direito ao armamento, assim como o direito à legítima defesa, deve ser algo que deve ser respeitado e não deve ser misturado com um episódio como esse, porque este é uma arma que uma facção tem acesso através dos meios ilícitos, e como eu tinha dito lá atrás, não interessa para uma facção, seja daqui, seja do Rio de Janeiro, seja de onde for, acessar armamento pelos meios legais que são disponíveis hoje ao cidadão. Muito bom. Bom, temos de novo na linha o comandante Aragon, vamos ver se a gente consegue agora estabelecer o contato, nós estamos ansiosos para ouvir a sua fala completa, comandante, porque sem dúvida nenhuma agrega ao debate, mas nós estamos tendo algum mastigado. Da última vez, desse último giro, então, o que eu tenho pedido realmente é que os convidados, eles tragam a sua percepção do saldo, comandante, o que fica dessa situação para que não seja hoje só uma entrevista coletiva em Caxias do Sul do secretário de administração de penitenciárias e amanhã uma nota ou outra no jornal solta pelo secretário de segurança como se o Estado absorvesse isso, regurgitasse isso e amanhã a vida que segue. O que fica desse episódio, comandante? Temos o comandante ou não? Não é para o comandante participar conosco. Está tentando? Liberamos o comandante? Ele está nos ouvindo, eu acho que ele está nos ouvindo, só não sei se você está conseguindo falar, mas tudo bem, não há de ser nada, a gente tenta, ele está me ouvindo, ele faz sinal que está nos ouvindo aí. Você tenta falar aí, comandante? Não está rolando o áudio, o comandante está... Situação, situação. Situação, situação. Bom, Saulo, voltemos então ao seguinte, você tinha uma outra pauta que você abre o programa dizendo que em meio a tanta dor e a tristeza do dia de hoje, tem algo a ser comemorado, coincidentemente ou não, cai no mesmo dia, talvez não seja coincidência, mas nós temos então essa circunstância que você trazia que é da PEC, a aprovação da PEC foi protocolada, se você trazesse o detalhe, que a PEC da Polícia Penal foi protocolada. Você pode falar mais para a gente sobre isso? Pode, perfeito. Inclusive temos a ideia de encaminhar para o Poder Legislativo uma construção de que o nome do colega que morreu nessa madrugada possa simbolizar, possa ter um registro junto à PEC. Há 10 ou 12 anos que já tramitava no Congresso Nacional, nesta concepção de se criar uma Polícia Penal a nível nacional. No final de 2019 foi votada e aprovada a PEC de número 104 em dezembro de 2019 e a partir dessa legislação nacional, por óbvio, todos os estados da federação precisam regulamentar, precisam instituir as suas polícias penais com as questões particulares de cada local. Bom, o Rio Grande do Sul neste momento, infelizmente, é triste de dizer isto, mas é um fato, não estou usando das palavras para fazer, para criar um quadro pior do que o quadro real. O Rio Grande do Sul hoje, neste momento, é o estado mais atrasado na regulamentação da Polícia Penal. depois dessa legislação federal, em torno de 22 estados, me parece, 21 ou 22 estados já regulamentaram as suas polícias penais e somente uns 4 ou 5 faltavam regulamentar, sendo que os outros estados, ao menos, já tinham encaminhado as suas propostas de PEC para o seu respectivo parlamento estadual, para as assembleias legislativas. No caso do Rio Grande do Sul, nós não tínhamos nem esse projeto encaminhado, esta PEC encaminhada ainda para a Assembleia. Hoje, o governo, então, nos apresentou o texto final da PEC, juntamente com o deputado Tenente Coronel Zucco, na frente do Palácio Piratini, no final da tarde, sinalizando que, então, a partir de amanhã, começa a tramitação da PEC na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que, quem sabe, em 90 dias isso possa ser votado, precisa correr pauta, precisa passar pelas comissões temáticas da Assembleia, como nós sabemos, e temos, então, uma expectativa muito grande de que isso possa ser votado o mais rápido possível e que possa potencializar diversas ações. Tem algumas questões que são importantes para nós rapidamente também abordarmos. Nós queremos que todos os servidores do sistema prisional gaúcho constem, como integrantes da Polícia Penal. Nós queremos que, por exemplo, a recaptura possa ser uma atribuição nova à nossa. Vocês percebam, assim, a insensatez. Nós que trabalhamos dentro de uma casa prisional, quando um preso foge, nós que conhecemos o perfil psicológico, até a questão física do apenado, nós não podemos ir atrás deste apenado. às vezes é uma casa prisional pequena que o apenado simplesmente pula o muro, nós precisamos acionar a brigada que não detém essas informações e nós perdemos um tempo muito precioso. Então, queremos todos na Polícia Penal, todos os servidores do sistema, queremos poder fazer a recaptura, queremos que os B.O.s e que os termos circunstanciados possam ser feitos hoje, a partir da aprovação, melhor dizendo, nas casas prisionais. Só para que as pessoas tenham dimensão dessa situação, o que acontece hoje? Quando se encontra a droga com o preso, nós temos duas alternativas. Numa casa prisional pequena que nós temos, por exemplo, dois servidores, ou nós cometemos duas irregularidades, vai um servidor fazer uma escolta de um por um e vai deixar somente um outro servidor na cadeia, ou um colega tem que pegar essa droga, botar no vaso sanitário e puxar a descarga, porque não é possível fazer um registro em menos de três ou quatro horas, às vezes, por se tratar de uma cidade do interior, você tem que percorrer diversos locais até encontrar uma delegacia aberta, enfim, as realidades que todos conhecemos em geral. Há mais de dois meses já a Procuradoria Geral do Estado está com a pauta de sua posse e somente hoje decidiu encaminhar para a Assembleia. Você acredita que o ocorrido em Caxias acelerou esse processo? Tenho certeza absoluta de clareza meridiana, de clareza solar, que em função, infelizmente, em função do óbito do colega Clóvis, hoje no final da tarde foi protocolada a PEC, que volta a dizer que vai ser muito importante para o Estado, rapidamente dizer que ganhamos todos. A sociedade gaúcha ganha, porque vai ter mais 5 mil policiais 24 horas, o governo do Estado ganha, porque vai poder planificar e planejar as suas ações e nós, servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto servidores da SUSEP, agora a Polícia Penal, também ganhamos porque vamos poder executar as nossas atribuições de maneira plena e preciso fazer um último registro de que não vai ter nenhum centavo de aumento para o contribuinte. Isso é muito importante nós desarmos, não terá nenhum centavo de aumento de salário, não terá nenhum centavo de aumento no que tange às questões remuneratórias. O que o Saulo nos traz aqui, Saulo, são notícias boas, pelo menos a priori como eu vejo. É claro, ele representa a categoria. Você como especialista vê alguma fragilidade na aprovação dessa PEC? Você vê algum tipo de circunstância que possa desmobilizar o avanço disso ali na frente? A minha preocupação, e é claro que eu até recebi a proposta de emenda constitucional agora no celular, a minha principal preocupação é que todos os servidores da SUSEP, Lato Censo, sejam tratados da mesma forma, porque todos merecem um tratamento de respeito por parte do poder público através de uma legislação adequada. Espero e desejo que acima, além, aliás, não estou dizendo, da mudança de uma padronização nacional que tem que ser feita, porque o nosso país em questão de conceitos, de atribuições nos cargos, é um país muito, vamos dizer assim, estadualizado. Não tem uma padronização, uma organização sistemática. Até hoje, antes de vir para esse programa, eu estava vendo que existe um projeto de lei no Congresso, em 2020 foi colocado lá, que ele quer fazer uma lei geral da polícia penal, mas, pelo menos pelo que me consta, cada Estado vai ter que fazer esse enfrentamento que o Rio Grande do Sul está fazendo agora. E depois vai ter uma lei complementar adiante, que vai regulamentar esse tema. E, para mim, o que importa é que seja valorizado o profissional da área da SUSEP, que seja valorizado o conhecimento que o profissional tem dentro da sua expertise profissional, e que todos os servidores da SUSEP, monitor, técnico, agente, sejam contemplados no sentido de uma qualificação que tem que ser assim, as pessoas em casa têm que ter ideia que não pode depender de um governo uma gestão pública de segurança. Tem que ser um plano plurianual, um projeto de 5, 10 anos de investimento, de qualificação profissional e de apoio a esse servidor que vai trabalhar num assunto que deve ser, sim, objeto de proteção da sociedade. Todos nós temos que ter em mente que, fazendo uma execução penal adequada, nós temos uma melhor qualificação para a sociedade. E isso, eu não estou falando de questão salarial, estou falando de questão estrutural. Ainda hoje, nós não temos um projeto a longo prazo. Teve, em algum tempo atrás, por exemplo, um apoio para cursos a partir do Pronace, que teve em 2012, 2013, e depois isso parou de ser feito. Nós temos que pensar que os agentes públicos têm que ter qualificação e reciclagem com o tempo. E isso, hoje em dia, é muito difícil de ser feito de uma forma que abrange toda a categoria. Quando a categoria, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava na Polícia Civil, o numeral de policiais que estavam na Polícia Civil era o mesmo de 81. E quando eu saí, continuava. Porque mesmo com alguns concursos, antigamente, algumas pessoas não queriam continuar na Polícia porque avaliavam que era arriscado, que é uma categoria de alto risco. E o salário não contemplava que hoje já é um salário um pouco melhor. Mas a estrutura, a questão de, por exemplo, de ter um curso de tiro ou de defesa, de geração defensiva ou de inteligência policial, e isso precisa de um apoio das academias. E é importante que não seja só de um governo. Porque pode mudar o governo. Projeto de Estado e não de governo. Exatamente. Uma política plurianual nessa área. Vamos tentar de novo o comandante Aragon. Pelo menos agora se a gente conseguir vamos render o debate. Comandante, gostaria que o senhor fizesse um panorama geral do acontecido, a sua visão como especialista também na área de segurança e o saldo que o senhor imagina que fica desse caso em se tratando de Estado e de Força Policial. Consegue me ouvir agora? Maravilhosamente bem. Tomara que permaneça. Eu vou forrar as facções de ordem. Então, assim, esse histórico é bem mais antigo. Quando nós tivemos os ataques em São Paulo em 2005 e lembrando que os Estados Unidos ainda tinham sofrido os ataques terroristas de 2011, 2001, perdão, nós fomos chamados, 27 países foram chamados para a Escola Naval de Pós-Graduação da Marinha Americana na América do Sul e eu acabei indo. Eles já alertavam naquela época que pelo Congresso de Bangkok e das Nações Unidas nós teríamos uma união entre grupos terroristas e crime organizado. Eu estou indo lá em cima para ver o ponto que nós chegamos. Na realidade, o que os americanos aconselhavam na época é que sempre as lideranças elas fossem retiradas. Você nunca vai enfrentar uma facção ou uma organização terrorista frente a frente. Você tem que quebrar a cabeça. foi a operação pulso firme quando os líderes aqui no Rio Grande do Sul foram levados para penitenciárias federais. As penitenciárias federais são criadas a partir de 2008 depois da crise de 2005 em que os presos acabam sendo levados para penitenciárias estaduais nos outros estados e o PCC aquele que te falou o nome ele se espalha. Bom, mas é inadmissível que nós tenhamos facções falemos em facções hoje. Eu estou indo lá em cima depois de a gente entrar nessa questão mais do caso do Rio Grande do Sul. Certo. Na condição de secretário nós apresentamos diversos projetos de lei em que caracterizavam o terrorismo como crime que tipificavam o crime de terrorismo e isso por uma questão ideológica que foi porque existem os movimentos sociais e etc. e o povo tem direito e etc. Esses movimentos sociais iam acabar sendo votados. Mas a nossa lei que nós apresentamos é bem simples é o que aconteceu então vamos retirar vamos retirar o comandante infelizmente o sinal nos prejudica muito agradecer a tentativa de participação do comandante amanhã nós tentaremos um novo contato nem que seja um vídeo do comandante para a gente rodar na programação agradecemos comandante pedimos desculpa mas realmente o áudio inviabiliza esse contato Walter o comandante falou uma palavra que me chama atenção nessa altura do debate sabe que certa feita no ano de 2018 Walter o jornal extra do Rio de Janeiro decidiu abrir uma editoria específica para terrorismo e classificou crimes de grande potencial ofensivo como terrorismo então você não abria mais a página policial para ver esse tipo de ação que nós temos hoje esses assaltos a banco desse novo cangaço que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul não estava na editoria de polícia estava na editoria de terrorismo o que difere o terrorista do bandido nesse sentido para a gente conseguir entender as atitudes de um crime que está muito mais organizado anos luz do que o estado Walter eu quero lamentar em primeiro lugar a gente não ter conseguido ouvir o coronel Aragon uma pena porque ele traz elementos inclusive de um histórico que é muito importante e de uma de uma disputa que infelizmente existe como pano de fundo de tudo isso que é essa questão ideológica que às vezes contamina o debate não há diferença para mim na atuação de determinados grupos que corroem o tecido social e que por exemplo entram como esse crime que a gente viu ontem lá atirando a esmo numa unidade de saúde para uma ação terrorista a única mudança que nós podemos imaginar é que uma ação terrorista ela tem uma diferença ou religiosa ou uma uma diferença política e quando na verdade essas facções que nós estamos trabalhando aqui elas se organizam com o propósito de crimes comuns o tráfico de drogas o roubo de carro mas na prática e no resultado disso para a sociedade está aí um um sociólogo que está nos acompanhando né na prática não é diferente porque se a gente for olhar o crime de terrorismo de Paris há 4, 5 anos atrás que terroristas islâmicos entram numa casa noturna com fuzis AK-47 e metralham a esmo e na prática a gente vai olhar que uma facção criminosa entra numa numa unidade de saúde e também dispara a esmo sem se importar em quem em quem vai ser ferido em quem vai ser morto o resultado na prática é o mesmo o Aragão falou uma coisa muito importante também houve decisões judiciais de cortar a cabeça né do comando criminoso de desarticular essas facções de duas formas primeiro desarticulá-las desse comando né cortar o cérebro e aí isolar porque certamente a investigação policial de Caxias essa vai chegar a conclusão de que houve uma combinação por telefone e aí quando o Saulo falou da falta de articulação da polícia penal com a polícia civil com a brigada militar com as inteligências vou lembrar que há muitos anos foi criado o CIOSP que é o centro integrado de policiamento e controle cujo objetivo era exatamente fazer essas integrações né por que que não tá havendo a integração eu não sei a gente tem que buscar identificar eu trouxe uma vez o delegado Beltrame aqui pra fazer uma palestra a respeito da implementação das UPPs lá no Rio de Janeiro depois foi abandonada aquela experiência agora o Saulo não sei se foi o qual dos dois Saulos falou do orçamento dos presídios eu também tinha falado lá no início infelizmente o presídio Marimão infelizmente a estrutura prisional é algo esquecido na realidade dos governos isso tá em depois do último lugar tanto que a rubrica orçamentária é essa que é absurda a realidade de quem conhece um presídio sabe de fato o que que é que tristeza que é e por isso que a gente acaba vendo que infelizmente o propósito da LEP que é da ressocialização acaba não acontecendo porque não tem como acontecer então a gente vai ter que mudar um pouquinho o paradigma de como é que enxerga isso vai ter que avançar sim pra prisões industriais as prisões agrícolas que existiam e foram sendo desmanteladas é algo que que de novo tem que ser trabalhado essa experiência a cada dia trabalhado no presídio são remidos três dias de pena o empresário que contrata um apenado ele não tem que pagar os encargos sociais e trabalhistas portanto é vantajoso também eu estou em Canoas desenvolvendo um trabalho lá e ainda esta semana o prefeito Jair Jorge visitou ali uma instituição uma instituição penitenciária que faz um trabalho social bastante importante acho que a gente tem que desenvolver essas questões como forma de olha que esse episódio não sirva só pra consagrar essa luta histórica dos agentes penitenciários e ter reconhecido a sua carreira mas que sirva pra que a sociedade de um modo geral e nós aqui que temos esses espaços na imprensa Tiago que a gente possa cobrar como tu fez das autoridades públicas políticas efetivas pra resolver essas questões e pra preservar a vida de trabalhadores da segurança como é o caso do Clóvis que infelizmente foi uma vítima desse descaso todo pra o qual todos nós temos uma parcela de responsabilidade é verdade só recuperando o senhor trocou a sua ponta ali a cada três dias trabalhados um dia ele tem remido da sua pena sobre a capacitação e a formação de apenados nós entrevistamos essa semana aqui no programa o procurador-geral de justiça o Marcelo Lemos Dorneres que falou sobre o convênio para a formação de detentos da PAC de Porto Alegre um belo projeto com sistema 5S FEComércio e tal muito legal a gente vai para um rápido intervalo e volta já para trazer mais destaques tem ainda polêmica para a noite de hoje e você não pode perder a gente se encontra em instantes não sai daí muito bem voltamos para mais um bloco do Cruzando as Conversas da noite desta segunda-feira no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e Colombo estruturas para eventos agora com fretes e cargas para falarmos sobre a tragédia em Caxias que revelou severas falhas no sistema de segurança do Estado nós invertemos um pouco a estrutura mas vamos trazer a importante fala do comandante Aragon que agora vem por telefone nós não teríamos ele em vídeo mas por telefone facilita a sua entrada e você presta esse serviço para nós comandante muito obrigado pela sua participação pedir que você complemente a sua fala do bloco anterior eu que agradeço e agradeço a paciência de todos então assim complementando enquanto nós continuarmos tratando essas questões como simples questões de criminalidade nós não vamos adiante todos se lembram onde estavam dia 11 de setembro de 2001 quando teve atentados ações gêmeas isso gerou toda uma mudança na geopolítica mundial e em 2005 nós tivemos no Brasil a questão dos atentados em São Paulo pelo PCC que mataram 86 policiais militares numa noite só isso gerou assim um programa do governo americano e acabamos indo juntamente com representantes de 27 países para tratarmos das questões de contra-terrorismo e havia acabado de acontecer o congresso de Bangkok que dizia crime organizado e terrorismo andam de mãos dadas mãos juntas então nós teríamos que atentar com relação a isso voltando e assumindo algumas funções do governo federal acabamos encaminhando uma legislação que tratava essas questões do crime organizado como uso de armamento de uso restrito das forças armadas como usar-se do subterfúgio de viaturas caracterizadas como viaturas policiais usar-se de coletes da polícia civil uniformes como questão de terrorismo que a definição de terrorismo ela diz que tu leva perigo a uma sociedade atacando os agentes de segurança ou forças militares ou a população civil na realidade quando nós apresentamos isso nós somos sofrendo uma barreira ideológica muito grande certo porque esse que é defender os movimentos sociais etc só que nós estamos tratando com pessoas que vivem disso e quando nós fomos atacados em Rondônia uma tropa da Força Nacional foi atacada em Rondônia com patrocínio do PTC o próprio governo federal fez questão de não reconhecer aquilo como terrorismo e sequer houve a publicação de não existe terrorismo no Brasil esses grupos organizados o crime organizado está ligado com organizações como parece que eu estou sonhando né não e tudo isso está acontecendo então assim nós temos uma fronteira que é a triplice fronteira que é o país bandido que nós chamamos o Rio Grande do Sul não está distante para chegar no Paraguai não precisa passar por Santa Catarina são 197 quilômetros nós temos a questão da maconha que ela está liberada no Uruguai mas não tem produção suficiente então está se atravessando o Rio Grande do Sul para se trocar por arma longa que é uma coisa que não tinha no Rio Grande do Sul e nós não estamos encarando a questão como tem que ser encarada mas o próprio americano dizia haja visto que foi feito com biláter para tu acabar com uma célula terrorista sem cortar as cabeças o que foi feito aqui no Rio Grande do Sul é exemplo do que nós fizemos em Santa Catarina na crise dos presídios de Santa Catarina quando foi feita a operação pulso firme que foram retiradas todas as lideranças daqui e levadas para os presídios federais houve uma queda de 36% na criminalidade no mês seguinte mas isso é paliativo não com a legislação que nós temos o que nós podemos fazer é cortar as cabeças enquanto foi feito isso no Rio Grande do Sul houve a queda da criminalidade o problema é que as facções romperam vamos dizer assim esse pseudo acordo se não houver uma resposta uma resposta maior na transferência dessas lideranças eles vão continuar vamos dizer assim dando tapa na cara do nosso pessoal eu sei meu pai foi superintendente da SUDEP naquela época em 84 mataram agentes ou melhor policiais penais hoje em transporte em linhas de ônibus que eram feitas transporte em linhas de ônibus se adquiriu em ônibus que hoje fiquei sabendo que ainda está em atividade mas aquilo foi uma medida paliativa não está se atacando a causa e a causa eu não estou falando na troca de legislação porque isso vai levar muito tempo nós vivemos um país que está polarizado então a gente hoje se adotaria a mesma estratégia que foi adotada em Santa Catarina que é a transferência das lideranças dos preços e que foi adotada aqui no Rio Grande do Sul durante um tempo que foi a transferência dos preços ao final do governo passado que diminuiu esse percentual e sim a regra é a seguinte se tu matou tu vai ser transferido não existe pena de morte no Brasil mas só existe por um lado no lado do bandido existe a pena de morte do policial claro então assim hoje para tu cortares e acabares e dar um choque nessas facções criminosas é um absurdo nós estarmos falando de facção criminosa mas comandante comandante ao fazer a transferência dos preços não é meio cabeça de medusa assim tu não corta uma cobra não surge outra no lugar é que na realidade é o seguinte assim isso foi tudo se copia vamos dizer assim né então isso é um programa que tinha em Boston o programa em Boston e aí vamos falar português agora o tráfico sempre vai existir claro ele sempre vai existir tá mas a regra estabelecida em Boston era se morrer alguém na tua área tu vai viajar pra penitenciária federal foi a mesma coisa que nós fizemos aqui na época do tu compromete o cabeça a ser nesse caso você compromete a liderança da quadrilha as lideranças a serem fiscais de si mesmo é isso isso não vai acabar é horrível falar isso tá como não tem uma legislação que tipifique esse tipo de crime como terrorismo não tem essa legislação tu vai dizer assim olha se tu sair houve um ataque antes do estado agora né então imediatamente ato contínuo as lideranças tem que ir pras penitenciárias federais quando eu falo em penitenciária federal e eu conheço penitenciárias federais que eu trabalhei nas penitenciárias nas gréias nas penitenciárias federais em todo o Brasil certo quando se fala nisso não é um paraíso então a última coisa que se quer que o líder de facção quer é cair numa federal ele vai perder a liderança sua esposa vai ser tentada por outro e outro vai surgindo num lugar mas aquele que surge num lugar que é a medusa ele sabe que se matar se enfrentar a polícia se matar cidadão se ele matar a professora ele vai viajar e acabou a vida dele no crime ele vai entregar isso pro outro certo é a arma que nós temos hoje herda a herança maldita né oi ele herda a herança maldita e com a responsabilidade de se matarem na área dele se ele enfrentar a polícia ele é o próximo é viajar e vai entregar toda a estrutura dele pro próximo que vai assumir a esposa que vai assumir os filhos que vai assumir outros então assim ele perde essa liderança muito bom então é a arma que nós temos infelizmente é a única arma que nós temos hoje é claro que o Estado vai dar uma resposta forte é claro que vão apanhar esse pessoal que matou o nosso herói é claro que isso vai acontecer mas nós vamos continuar enxugando o gelo e aí eu falo porque eu vi meu pai perder o sono no dia que mataram os agentes penitenciários dentro do ônibus de linha e aí se comprou o trovão azul em 84 quer dizer nós não fizemos nós não evoluímos nós continuamos atacando o fogo então hoje hoje sinceramente com todas as operações que foram feitas eu vou lhe dizer assim eu fiz 172 operações em 26 estados da federação com presídios trabalhamos em pedrinhas no Maranhão trabalhamos em greve de polícia trabalhamos com índios trabalhamos com guerrilheiros em Rondônia então assim hoje a arma que nós temos a primeira conforme tu mesmo perguntaste e agora o que a gente faz? agora a gente tem que degolar as cabeças e dar um recado bem forte se tu descumprires o acordo ou seja o táxi do acordo tu enfrentares a polícia tu atacares o cidadão de bem tu vais viajar vai perder vai entregar tua esposa vai entregar teus filhos vai entregar toda a tua cultura forte forte a fala do comandante Aragon necessária contundente forte a gente vai falar mais sobre isso ô Saulo dentro disso você concorda com o comandante Aragon e uma outra situação que eu queria abordar é o seguinte no caso dessa PEC evoluindo agora ganhando corpo você já alertou a sociedade não vai ter nenhum tipo de acréscimo a financeira função você acha que isso pode ser um argumento de governo também para não aumentar efetivo para que não haja um aumento de custo? acredito que o governo não vai interpretar dessa maneira só para fazer um registro em relação a fala do comandante Aragon concordo na plenitude conceitualmente na fala dele só nós precisamos lembrar que o ocorrido nessa madrugada ainda estamos no dia do ocorrido não se trata de uma liderança se trata de um apenado que a priori é um apenado bastante comum não se trata de uma liderança de nenhuma facção criminosa bom em relação a PEC então mais uma vez nós precisamos reforçar que esperamos somos muito otimistas no que tange a tramitação dela na assembleia esperamos que no máximo em 3 ou 4 meses a gente possa estar comemorando a regulamentação finalmente da polícia penal aqui no Rio Grande do Sul muito bom Saulo duas falas você que se discorda dessa vamos dizer dessa essência do terrorismo da consagração do terrorismo queria que você falasse sobre isso e nós falamos há pouco ali da reestruturação das grandes cadeias das grandes casas prisionais você falou até nas agrícolas nas industriais mas você também entende que essa grande monta ela pode ser favorável para a manutenção do crime explica isso pra gente bom primeiramente fico muito feliz em poder ouvir o comandante Aragon e respeito muito a sua fala e a sua experiência na área não pode ser assim ignorada não tenho respeito mesmo acredito que tirar atualmente as 5 penitenciárias federais tem 202 vagas então são 1.010 vagas no total tirar essa pessoa de circulação da região pra ele ter esse poder interno que infelizmente acaba tendo dentro das cadeias brasileiras eu acredito que surte efeito sim a questão não é nem questão de vai nascer uma liderança nova vai nascer o tráfico de drogas é uma atividade que gera muito lucro ela é muito movimentada por razões óbvias o que me preocupa é tá isso como o comandante bem disse não é suficiente não vai resolver muito mas ajuda é com as cadeias que nós temos e no governo Ieda e no governo Sartori houve um acréscimo de prédios dentro do central fazendo um inchaço né tornando o central hoje uma cadeia gigantesca chegou a ter 5.300 presos pra 1.900 vagas né eu estive no central com um ex-professor e tinha por exemplo galeria lá que teria 9 vagas e tinha 30 presos então hoje um apenado que chega no central que não tem vinculação com facção que ele ou ele vai pros abertos com falos independentes ou é um caído com os falos do sistema sim e ele não tem nenhum tipo de estrutura no estado ele vai procurar uma facção pra se proteger da outra facção das outras facções tomou guarida ali exatamente então por exemplo eu não quero falar em cidades da região metropolitana mas tem cidades que tem bastante isso no site da Suzep tem essa informação tem bastante pessoas que são oriundas de uma certa cidade que não tem uma vaga naquela cidade eu defendo cadeias menores vinculadas a trabalho a ensino a outras formas alternativas de ressocialização de tratamento penal que deve ser enfrentado não é só cadeia a cadeia nunca resolveu na verdade as pessoas acreditam que o sistema que o carcerário vai resolver uma coisa que ele nunca prestou pra resolver desde a sua gênese e o que eu vejo são criarem prédios maiores e maiores e maiores e no final nós estamos sendo reféns de uma estrutura que daqui a pouco vira um pós-graduação e aí daqui a alguns anos ou pouco tempo essa pessoa eu tive como advogado criminalista um episódio rápido eu tive um cliente meu que era a primeira passagem dele no central e ele ficou numa temporária cinco dias mais cinco depois que era uma preventiva e depois ele conseguiu sair e eu tentava orientá-lo juridicamente e ele disse agora eu entendo o que tu falavas na verdade os presos da cadeia falavam pra ele uma percepção penal que eles não esqueçam disso que eu vou falar os presos sabem direito penal eles vivem disso eles vivem nisso então esse preso saiu de lá com uma percepção jurídica e me preocupou como advogado no meu sentido técnico por quê? porque eu queria falar pra ele sobre o que aconteceu no caso dele que eu não posso e ele o pessoal de um grupo criminoso deu outras ideias que aí eles agora eu entendo o que tu falavas mas não ele não entendeu ele entendeu o caminho que era o caminho que não era o caminho que eu acho justo o escritório jurídico do crime já tinha feito ali uma assessoria uma assessoria entendi olha só só pra gente ilustrar os dados finais pra fala de fechamento do Walter Neing que é nosso colunista aqui da RDC TV no Brasil nós temos 338 encarcerados a cada 100 mil habitantes correspondendo segundo o Conselho Nacional de Justiça aproximadamente 812 mil apenados considerado em números absolutos de presos ocupamos a terceira colocação no mundo da massa carcerária ficando atrás apenas de China e Estados Unidos com esses dados legislativamente falando que rumos o Brasil pode tomar especialmente é claro que o Grande do Sul Walter suas palavras finais uma disputa ideológica como bem eu não sei se pegou desde o início vou repetir tem uma disputa sim uma disputa até ideológica com relação a isso o Saulo falava aí que a cadeia não resolve o modelo de cadeia que nós temos é que não resolve porque na verdade a cadeia é o castigo só para que as pessoas que não têm obrigação de conhecer isso saibam antigamente não existia essa pena de segregação de liberdade de privação de liberdade agora aliás politicamente correto estão chamando indivíduos privados de liberdade os presos eu até discordo dessas coisas do politicamente correto mas não vem não vem ao caso isso mas antigamente as penas eram penas infligidas inclusive ao ao corpo do apenado então nós tínhamos a pena de degredo mandavam a pessoa para um condenados em Portugal muitos vieram para o Brasil por exemplo eram expulsos e tinham as penas que eram impostas no próprio corpo flagelos o cidadão era torturado quando nós temos o avanço das legislações protetivas dos direitos humanos nós começamos então a substituir essas penas de sofrimento pessoal e outras coisas pela pena de privação de liberdade que é algo muito relativo aqui a idade média aos isolamentos celulares que os monges especialmente ali na Europa na Itália que os monges se auto impunham então vem como uma forma de penitência daí o nome penitenciária como castigo e o castigo estatal ele tem que existir porque senão nós vamos ser injustos é com as pessoas que agem de acordo com a lei se houver um crime e não houver um castigo nós estamos estabelecendo o império da impunidade agora portanto eu acho que a pena de privação de liberdade ela tem que haver não é que não funciona o que não funciona é da forma que nós temos hoje se nós transformarmos as cadeias os modelos se nós transformarmos a cadeia em um depósito de gente de forma absolutamente indigna dominada pelas facções criminosas de fato como disse o Saulo o cara entra lá aprendiz e sai de lá com mestrado no crime então é esse modelo que a gente vai ter que pensar pra frente é um grande desafio o Brasil há muito tempo fala nisso há muito tempo é posto diante desse desafio mas é algo que a sociedade não enxerga infelizmente como prioritário coloca isso lá no último lugar a política de um modo geral coloca isso no último lugar das prioridades políticas e aí a gente só vai lembrar dessas coisas de novo e infelizmente quando acontece uma tragédia como essa isso é ruim a gente tem que começar a pensar em novos modelos esse modelo das prisões industriais eu vou falar uma coisa que talvez para os dois Saulos possa causar um arrepio um frio na espinha mas modelos de presídios privados que não é privatizar a tutela estatal senão que a hotelaria e o trabalho lá dentro existem vários modelos de sucesso em vários lugares do mundo inclusive aqui no Brasil em Foz do Iguaçu e outras experiências de presídios privados então a gente tem que na verdade discutir todas essas questões muito bom muito obrigado Walter Neigsten colunista do portal RDC entra na nossa programação sempre com suas análises comandante Aragon foi muito importante a sua fala ainda que não tivéssemos o senhor o tempo inteiro pelo menos conseguimos puxar a essência do seu conteúdo para ilustrar o nosso caso e sem dúvida nenhuma vamos reconvidá-lo numa próxima oportunidade para termos aí em melhor qualidade o senhor por mais tempo porque agrega no debate gostaria das suas considerações finais comandante na realidade eu sigo o doutor Nagelstein cadeia é castigo não é descanso então isso aí e assim a gente tem que pensar assim aprender pensar como como pensar fazer planejamento estratégico conforme eu disse em 84 eu ouvi a mesma discussão em 84 hoje nós estamos na mesma discussão a gente tem que parar e pensar onde eu quero chegar onde o sistema penitenciário quer chegar vamos parar e vamos trabalhar em cima disso a gente fez um choque de gestão do Maranhão com a força nacional e aquele penitenciário de pedrinhas ela sofreu uma grande transformação mas vamos estudar eu não sou técnico em sistema prisional eu fui muito muito tempo técnico na parte de intervenção mas assim nós temos que trabalhar e ver onde nós queremos chegar onde a SUSEP quer chegar porque essa tragédia vai se repetir todo dia se repete com a brigada militar todo dia se repete com a polícia civil ah mas eu quero mais efetivo eu vou contar o segredo não acontecerá em nenhum lugar do Brasil vai aumentar o efetivo das polícias ou da polícia penal ou das polícias militares vamos aprender a trabalhar e também vamos aprender a nossa parte a nossa responsabilidade enquanto cidadão quando nós trabalhamos nessa questão de agravar a pena e realmente agravar a pena e tipificar o crime de terrorismo o mundo veio abaixo olha os americanos me ensinaram tudo o que eu sei sobre a fronteira brasileira eu fui apresentar aprender isso quase 10 anos depois na Força Nacional que era tudo que eles tinham feito o levantamento e nós não estudamos a nossa questão aqui bom fica o recado estamos às ordens e peço desculpas pela falha técnica muito obrigado muito obrigado comandante Aragon ex-secretário nacional de segurança pública Saulo Felipe Basso do Santos presidente da Amaperg do Sindicato dos Penitenciários a pergunta para o seu fechamento é onde a Suzep quer chegar? bom preciso antes disso dizer para o Walter que nós enquanto sindicato representação de classe somos diametralmente contrários a essa possibilidade de privatização de alguns serviços até porque a sociedade tem que saber que hoje nas cadeias o serviço de hotelaria manutenção limpeza nada de ser pago isso tudo é feito por presas então o governo inclusive não teria nenhum tipo de economia no que tange a questão de numerário somos então completamente contrários a isto Walter e nós acompanhamos a realidade de todo o Brasil eu converso quase que diariamente com colegas de todos os estados do Brasil e se tu trouxestes uma outra experiência feliz eu poderia trazer aqui diversas experiências bastante infelizes agradecer mais uma vez pela oportunidade deixar claro o nosso sentimento de pesar pelo ocorrido a família nunca vai conseguir superar uma morte tão trágica como esta ocorrida vai melhorar esse sentimento de falta mas na plenitude nunca vai conseguir superar essa situação e dizer aqui que falamos um pouco antes de participar do programa com o colega Velivânio é um nome meio difícil que é o colega que acompanhava o Clóvis na situação que nós estamos abordando isto e ele tinha acordado há pouco da anestesia participou de uma cirurgia bastante delicada e parece que vai se recuperar e nós ficamos muito felizes em função dessa situação também muito bem muito obrigado Saulo Saulo Marimon a sua fala final então para fechar o programa e agradecendo também a sua presença aqui conosco bom agradeço mais uma vez o convite desta emissora para participar desse debate tão importante que não pode se encerrar apenas no dia de hoje meus sentimentos aos familiares aos colegas da SUSEP e de todos aqueles que estão envolvidos nesse episódio lamentável bom fechamento pensarmos melhor na atenção logística estrutural da SUSEP pensarmos a longo prazo na questão penal não 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 penso que cadeias maiores ou um aumento de pena vai trazer a solução para o regime carcerário brasileiro mas eu penso que menores cadeias estruturas localizadas proximidade com a própria o grupo familiar ao grupo estrutural dele e claro nós temos que pensar numa economia mais sólida que possa trazer uma mudança de paradigma econômico para quem está detido no sistema e realmente colocar a cadeia com um lugar para aqueles que cometeram crimes mais graves nós temos muitas pessoas presas hoje que não tem um sentido logístico e estrutural para isso e eu concordo com o Saulo no que diz respeito à questão da privatização se não me engano para encerrar uma vaga no sistema privatizado seria 4 ou 5 mil reais por mês o Brasil hoje um preso custa 23 mil por ano que dá aí 2 mil chega a 2 mil por mês e na PAC que é o modelo que busca um outro um mapa da abordagem é muito mais barato é 50% disso e o importante para fechar o resultado disso patronato Maria Tavares em Porto Alegre é um lugar em que as pessoas tem um índice de ressocialização muito alto temos experiências carcerárias que funcionam o problema é replicá-las como política plurianual de segurança pública e em grande escala exato muito bom muito obrigado Saulo Bueno Marimon mestre em ciências criminais sociólogo e analista judiciário Saulo Felipe Basso do Santos presidente da Amapergs sindicato dos agentes penitenciários comandante Aragon ex-secretário nacional de segurança pública e Walter Naigas tem ex-vereador e também advogado e colunista aqui da RDCTV o programa de hoje é em pesar e lamento pela morte de Clóvis Antônio Romã e pesar e lamento pela ausência do secretário de segurança pública no debate o senhor Ranolfo Vieira Júnior que nós esperamos numa próxima oportunidade compareça para prestar esclarecimentos à sociedade gaúcha amanhã nós voltamos às 10 da noite com o Cruzando as Conversas e vamos falar sobre o tema polêmico que começou semana passada e vai estender é óbvio que a gente vai acompanhar a reforma da Previdência Municipal vereadores que apoiam a reforma e vereadores que são contrários a esse pelo menos a esse conteúdo atual da reforma ainda que um pouco mais aliviado vai ser quente como na semana passada então não dá para perder boa noite para vocês a gente se vê amanhã cruzando as conversas oferecimento associação dos oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você Colombo estruturas para eventos e também fretes e cargas IBADESUL a gente dá valor para o Rio Grande Crescer e também dá para perder Legenda Adriana Zanotto